Olá, bom dia! Após 10 dias de cortejo, tem início o funeral da Reine Elizabeth II em Londres. Presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia ao lado de outros líderes mundiais. Ponte aérea Inglaterra e Estados Unidos. No dia seguinte, Jair Bolsonaro segue para Nova York, onde irá discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU. Auxílio Brasil. Pagamento de setembro começa a partir de hoje. Até o fim do ano, o benefício terá valor mínimo de R$ 600. Segunda-feira, 19 de setembro, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O funeral da Reine Elizabeth II começou agora há pouco na abadia de Westminster, em Londres. O presidente Jair Bolsonaro está lá e participa da cerimônia. Ele chegou neste domingo ao país para prestar as últimas homenagens à monarca. Vamos então ao vivo a Londres, onde está a repórter Cláudia Boiunga. Ela traz ao vivo as informações para a gente. Cláudia? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo. O funeral de estado da rainha acontece nesse momento. Esse é o primeiro funeral de estado que acontece aqui no Reino Unido, desde Winston Churchill. A rainha passou os últimos dias, desde a quarta-feira passada, sendo visitada pelo público londrino. Essa visitação foi encerrada hoje pela manhã. O caixão dela foi transportado para a abadia de Westminster, onde acontece essa cerimônia, que tem cerca de 2 mil convidados, entre eles líderes de estado do mundo todo, como o presidente americano Joe Biden, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, o presidente da França, Emmanuel Macron, políticos britânicos, integrantes da realeza britânica, muita gente presente aí nessa cerimônia solene que acontece na abadia de Westminster. A cidade hoje é feriado aqui na cidade de Londres. A cidade está toda mobilizada por conta dessa cerimônia, dessa última despedida para a rainha. A gente mostra aqui, ali, a movimentação, o nosso repórter cinematográfico vai mostrar a movimentação, todos se encaminhando ali para o Hyde Park, onde está sendo projetado aí o funeral da rainha para a população poder assistir e também as pessoas estão se posicionando para conseguir ver no momento que passar o cortejo fúnebre aí com o caixão da rainha. Porque depois dessa cerimônia na abadia de Westminster, a gente vai ter uma cerimônia na capela de St. George, que vai ser uma cerimônia aí restrita para pessoas da família. No funeral que acontece na abadia de Westminster, o presidente Jair Bolsonaro está presente. Ele chegou ontem pela manhã. A gente preparou uma reportagem sobre a vinda do presidente Jair Bolsonaro. Vamos assistir. Ontem foi o último dia aberto para a visitação pública do caixão da rainha Elizabeth II no parlamento britânico. Teve gente que ficou quase 20 horas na fila para entrar no local e dar o último adeus à monarca. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro chegaram na manhã deste domingo a Londres e se hospedaram na residência do embaixador brasileiro. O presidente falou sobre a visita. Profundo respeito pela família da rainha e também pelo povo do Reino Unido. Esse é o nosso objetivo principal. O presidente visitou o caixão da rainha no parlamento e assinou o livro de condolências. Além de Bolsonaro, outros líderes vieram a Londres para o funeral. Como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da França, Emmanuel Macron, de Portugal, Marcelo Rebello e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Durante a tarde, o presidente Jair Bolsonaro participou da recepção para os chefes de Estado oferecida pelo rei Charles III na residência real, o Palácio de Buckingham. A rainha Elizabeth II morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos. Ela teve 70 anos de reinado, o mais longo da história do Reino Unido. A rainha Elizabeth II fez visita ao Brasil em 1968, quando participou de eventos oficiais em cidades como a capital Brasília e Rio de Janeiro. A passagem pelo Brasil foi lembrada pelo presidente Jair Bolsonaro, que prestou seus sentimentos à rainha e ao Reino Unido. Por tudo que ela representou para o seu país e para o mundo, o momento é de pesar e de reconhecimento por tudo aquilo que ela fez pelo mundo. E de Londres, o presidente Jair Bolsonaro segue para Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde participa amanhã da Assembleia Geral da ONU. Vamos ao vivo até lá. Dimas Soldi traz os detalhes para a gente. Oi, Dimas, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A previsão é que o presidente Jair Bolsonaro chegue aqui a Nova Iorque, nos Estados Unidos, hoje, às sete e meia da noite, horário local, horário de Brasília, às oito e meia da noite. A Assembleia Geral da ONU, ela acontece amanhã, com início previsto para as nove horas da manhã, também horário local, no horário de Brasília, às dez horas da manhã. Será a primeira reunião totalmente presencial. Desde o início da pandemia, no ano passado, governantes puderam escolher se participariam de forma presencial ou se enviariam uma mensagem gravada. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro decidiu comparecer e fez o discurso dele diretamente aqui da sede da ONU, em Nova Iorque. Neste ano, líderes e representantes de 193 países podem participar da Assembleia Geral da ONU. E, historicamente, o Brasil é o primeiro país a fazer o discurso. Será a quarta vez que o presidente Jair Bolsonaro abre, então, a Assembleia Geral da ONU. De acordo com o Itamaraty, o presidente deve mencionar no discurso a guerra na Ucrânia, também um contexto mundial, a economia mundial pós-pandemia, e também o papel do Brasil na segurança alimentar do planeta e na promoção do desenvolvimento sustentável. Durante o evento, representantes mundiais aproveitam também a oportunidade para fortalecerem alianças e também desenvolverem novos acordos. No ano passado, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião bilateral com o primeiro, com o então primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. E, para este ano, o presidente Bolsonaro tem duas agendas, dois encontros já marcados. Um deles com o presidente da Polônia e, na sequência, tem também uma reunião com o presidente do Equador. Renata, a gente continua, então, acompanhando tudo por aqui, direto de Nova Iorque. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo, direto de Nova Iorque. E dos Estados Unidos, vamos voltar aqui para Brasília, porque começa a partir de hoje o pagamento do Auxílio Brasil, referente ao mês de setembro. Glauco de Queiroz traz os detalhes para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Começa hoje o pagamento para beneficiários que têm o número de inscrição social final 1. O calendário de pagamento segue até o dia 30 de setembro. Portanto, amanhã recebem aqueles com o início final 2, na quarta-feira o com final 3 e assim por diante. O pagamento mínimo é de R$ 600 e mais de 20 milhões de famílias serão beneficiadas. Esse número corresponde a todas aquelas presentes no cadastro único do governo federal e que tem perfil para serem contempladas. Dessas, mais de R$ 7,5 milhões foram adicionadas ao programa desde novembro do ano passado. 82% das famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil têm uma mulher como responsável. Na divisão por regiões, o Nordeste concentra o maior número de famílias atendidas. O número chega a cerca de R$ 10 milhões. Lembrando que o Auxílio Brasil é pago a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Elas precisam atender a alguns critérios, como ter renda per capita classificada como situação de pobreza ou extrema pobreza e além de ter os dados atualizados no cadastro único nos últimos 24 meses. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E olha, a Anvisa aprovou a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. Segundo a Anvisa, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para essa faixa etária. As duas doses iniciais devem ser administradas com três semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose após pelo menos oito semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem contrato com a Pfizer para o fornecimento de todas as vacinas aprovadas pela Anvisa e incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19. E as vacinas serão disponibilizadas para todo o país, como já ocorre com as demais faixas etárias. A tecnologia 5G chega hoje a mais sete capitais. Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina. Com isso, já são 22 capitais com a internet de quinta geração. E por falar nesse assunto, o uso de celulares e internet avançou muito nos últimos três anos. A rede já é acessível em 90% dos lares do país. As estatísticas fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Aplicativos, sites, redes sociais. Hoje em dia, é difícil imaginar a vida sem internet. Quase tudo é internet, né? Pouca coisa a gente tem acesso direto agora, tudo via digital. Em 2021, cerca de 84% dos brasileiros com 10 anos ou mais utilizaram a internet. Das crianças e adolescentes de 10 a 13 anos, 82% acessaram a internet em 2021. Esse percentual subiu para 95% no grupo de 25 a 29 anos e ficou em 57% entre pessoas com 60 anos ou mais. Ainda de acordo com a PNAD, 90% dos domicílios brasileiros tiveram acesso à internet no ano passado, um aumento de seis pontos percentuais em relação a 2019. Na área rural, o crescimento foi bastante expressivo, de 58% para 74%. Já na área urbana, o uso da internet nos domicílios subiu de 88% para 92%. No momento que a gente diz que 90% da população acessou a internet, tem uma preocupação por trás disso. Que internet é essa que a população está acessando? A PNAD contínua também traz dados sobre televisão. Em 2021, 95% dos 72 milhões de domicílios possuíam um aparelho. Desses, 63 milhões tinham televisão com conversor para receber o sinal digital de TV aberta. E menos de 30% dos domicílios com televisão no país tinham acesso a serviço de TV por assinatura. É importante a gente frisar que em 2020, por conta da pandemia, a pesquisa não foi a campo e que a gente, então, está com um acúmulo de dois anos de diferença. Eu estou comparando 2021 com anos de 2019 e nesse processo, principalmente nas novas tecnologias, muitas coisas acontecem. Censo 2022. Em entrevista ao programa de rádio à voz do Brasil, o presidente do IBGE falou sobre a importância de receber o recenseador e colaborar com a coleta de dados. Recebam primeiro o recenseador e o censo, que é o carro-chefe do IBGE, ele ocorre só a cada 10 anos, nós não vamos importunar tanto assim, é só uma vez a cada 10 anos. Dessa vez foi 12 anos, por causa da pandemia, de problemas orçamentários, mas a sociedade paga um custo muito grande por esse atraso. Recebam o IBGE, o recenseador está bem treinado, isso é para o bem de você, do seu vizinho, do seu parente. Nós somos do bem e nós somos do povo brasileiro. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. A gente encerra esta edição com imagens ao vivo do funeral da rainha Elizabeth II em Londres. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia aqui no Brasil em Dia. A gente deseja uma ótima segunda-feira, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri